A Labelle é a loja que veste a família toda e tem novidades pra você, confira os looks. A Sarah chega com um vestido em tencel com botões, olha que coisa linda, gente. Na lateral, olha o detalhe, que veste do P ao G4, segundo look é uma blusa com ilhós e a pantacur Fabiola, um arraso. Tudo isso e muito mais, você encontra a Labelle, terceiro look, uma blusa com botões na lateral, Júlia, e a bermuda pedal, você encontra de várias cores aqui na Labelle. E olha, quarto look, uma blusa Heloisa e a mini saia, atenção gente, olha, de R$ 119,90 por apenas R$ 79,99. Quinto look pra você, um vestido midi, Samanta, do P ao G4, que você encontra aqui. Trisando pra você que, olha, a parte de cima a Labelle veste do P ao G4 e a parte de baixo do 36 ao 60. Lembrando também que continua a promoção de calçados com 50% de desconto. E você que tem o cartão SSPMA, é servidor público aqui de Americana, você pode fazer as suas compras aqui na Labelle e pagamento só em março. Olha só que maravilha, Labelle tem estacionamento conveniado, Labelle compra a área azul pra você, você vem aqui e fala a placa, o setor que você estacionou e você faz as suas compras tranquilamente. Endereço pra você na tela, rua Heitor, penteado número 12, Labelle. É a loja que veste a família toda.